Amem, amem com profundidade até que estão nesse mundo, porque é isso que importa. Como esse casal aqui ó, essa música que eu fiz, é uma versão minha que gravei com Rio Negro e Solimões. Levantem as duas mãos assim ó, todos por o mesmo lado. Viva o amor, a maior riqueza está no olhar de quem sabe viver. Sempre é preciso ter alguém para amar, viva o amor. Viva o amor, a maior riqueza está no olhar de quem sabe viver. Sempre é preciso ter alguém para amar, viva o amor. Começa com as palmas. Eram dois jovens, com muitos sonhos, fazem promessas, vão casar. Portem, vão juntos morar, vivendo o amor. Ela me liga para a moda, sua alegria está no olhar. Quando vem, começa a sorrir, vivendo o amor. Vamos pra cima, todo mundo, até lá atrás. Viva o amor, a maior riqueza está no olhar de quem sabe viver. Sempre é preciso ter alguém para amar, viva o amor. Parece simples, mas vou dizer, a vida passa e o coração sabe que o povo já é, já é suficiente, vivendo o amor. Eram idosos, filhos cresceram. Porão morar no outro lugar, lado a lado, estão a cantar, vivendo o amor. Viva o amor, a maior riqueza está no olhar de quem sabe viver. Sempre é preciso ter alguém para amar, sempre é preciso ter alguém para amar, viva o amor. Parece simples, mas vou dizer, a vida passa e o coração sabe que o povo já é, já é suficiente, vivendo o amor. E o povo já é, já é suficiente, vivendo o amor. E o povo já é, já é suficiente, vivendo o amor.